Música Um traço do período econômico mais marcante de Parnaíba está desaparecendo. Nas décadas de 30 e 40 do século passado, ou ainda mais longe, os comerciantes e as famílias consideradas abastadas costumavam calçar a frente e o interior de suas lojas e casas de moradia de forma personalizada, usando os ladrilhos hidráulicos, que para muita gente eram chamados de mosaicos. Era uma forma de Parnaíba, pela influência do Maranhão, mostrar prestígio e fortuna nos negócios. A casa inglesa foi importante berço desta economia. Música A casa inglesa representava a elite do Brasil naquela época e trazia carro, os primeiros jipes vieram através da casa inglesa para Parnaíba. E esse quarteirão todo aqui, perto da Ponte Simplício Dias, é um local onde teve o começo da economia parnaibana, muito antes da década de 40, que foi quando o Domingo Dias da Silva instalou o charqueado aqui no Porto das Barcas, onde nós estamos aqui perto. Isso é muito importante para a nossa cidade, relembrar que a nossa cidade sempre foi pujante, sempre teve uma economia forte, e hoje passamos alguns dias estagnados, mas estamos voltando a crescer novamente, tanto na área turística, quanto na área empresarial. Estes pisos tinham desenhos variados e, em muitas vezes, ostentavam o nome de família ou do proprietário, cravado naquelas pequenas peças de cimento. Duas lojas do Centro Velho de Parnaíba, na Praça Lima Rebelo, ou na hoje Rua Almirante Gervásio Sampaio, de propriedade de Antônio Tomás da Costa, em frente ao mercado público, ainda guardam vestígios destas peças com mais de 90 anos. Mas falar de Parnaíba e não citar a casa do farmacêutico Dr. Raul Bacelar é quase que impossível, pois aqui guarda parte da história desta cidade, hoje funcionando como fundação Dr. Raul Bacelar. Mas é seu filho, Dr. Renato Bacelar, que conta um pouco desta história. Todo esse material de grande valor histórico para Parnaíba e seu tempo de esplendor econômico, social e político é na casa de residência do farmacêutico, no bairro São José. Todos os cômodos desta casa, da Rua Vera Cruz, ainda são cobertos com este tipo de ladrilho, um cuidado que o presidente da entidade considera de muita importância para a preservação da memória de Parnaíba. Do ponto de vista arquitetônico, Parnaíba, que mandava carne de charque para a Europa, trazia de lá essas coisas, preciosidades, a exemplo do mosaico hidráulico. Então, muitos desses mosaicos, eles foram utilizados no piso da nossa matriz, da nossa catedral da Praça da Graça. Também no piso da Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa completou, em abril deste ano, 118 anos. E muitas das residências de Parnaíba, como a Casa Inglesa, como o prédio do Moraes, utilizavam esse piso hidráulico, porque ele é majestoso, ele guarda em si uma sutileza cultural, educacional, urbanística, arquitetônica, que acaba por revelar valores históricos da humanidade. Os ladrilhos hidráulicos também estão ou deveriam estar presentes nas igrejas, principalmente na Catedral de Nossa Senhora da Graça, igreja mais importante de Parnaíba. Mas as sucessivas reformas acabaram retirando este traço marcante, do imponente templo construído pela família de Simplício Dias da Silva, um dos heróis da independência do Brasil, na província do Piauí. Doutor Renato estava na Praça da Graça, quando vários operários retiravam o piso da Catedral. Depois disso, a igreja passou por outras mudanças. Foi um padre, ao cunhado de Padre Bossa Nova, que arrancou, na década de 1960, o piso da Catedral de Nossa Senhora da Graça, aqui em Parnaíba, para colocar paviflex. praticou, portanto, um crime contra a história arquitetônica de Parnaíba. Eu era menino, a farmácia do doutor Raul, meu pai, ali na Praça da Graça, e eu vi sendo colocados na calçada entulhos que guardavam esses mosaicos. e eu fui lá, peguei dois destes mosaicos e guardei, que ainda hoje eles se conservam aqui no prédio da Fundação Raul Bacelar. Da mesma forma, como quando o governador do Piauí, na década de 1990, algo em torno de 96, 97, 98, mais ou menos por aí, incutiram na cabeça do provedor da Santa Casa de Misericórdia de colocar um pronto-socorro aqui no prédio da Santa Casa. Mas uma das exigências era retirar todo o piso mosaico hidráulico, tirar tudo quanto era azulejo que estavam revestindo aquelas paredes para colocar o piso industrializado. E aí, praticaram um novo crime, porque pegaram todo esse piso e jogaram aqui, nos fundos da Santa Casa, já na rua Emílio Falcão, e nós aqui pertinho, quando vimos isso, corremos lá e trouxemos aqui para a Fundação. Mas na igreja de Nossa Senhora do Rosário, também na Praça da Graça, e construída para os negros, este ladrilho ainda há vestígios e conservação. As ruas do centro mostram o que mudou. Na Santa Casa de Misericórdia, um dos mais antigos hospitais filantrópicos do Piauí e do Brasil, com 118 anos, praticamente já não há vestígios deste tipo de cobertura de piso, restando apenas alguns cômodos com piso da época. Obrigado. 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 Obrigado.